Seja bem-vindo, advogados! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje é um dia muito especial. Aquele cara que nos rouba e mesmo assim ele é legal, apareceu. Isso aí é o Baro. E esse Baro é um Baro especial. Eu vou aproveitar bastante esse Baro especial porque tem várias coisas que eu já vendi, como por exemplo alguns Mods Prime que eu não utilizava e eu vendi eles em uma versão Full. E outros são itens que eu nem sei se existem, mas teve tempo que o Baro apareceu e eu não pude logar por causa de trabalho. Então hoje eu vou aproveitar para dar uma olhada nesses itens que supostamente eu não peguei. E é o seguinte, cara. Antes de eu ir lá no Baro para mostrar esses itens, não esquece de deixar o like. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E não esquece também de seguir o canal. Você se inscreve aí no canal e ativa o sininho. E tem outro detalhe. Não esquece também de seguir lá na Twitch. Twitch.tv.com.br E tem aí também na descrição o Amazon Prime. Em 30 dias você ganha aí com o meu link. Então vamos embora para o Baro. Ai, ai, Baro. 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 Relay Baro. Baro. Vamos embora no Baro. Vai demorar 6 dias e 14 horas. E eu vou cortar aqui a animação. E vamos direto no Baro. Cara, eu espero que tenha bastante coisas novas, velho. Muitas coisas novas. Vamos lá. Se você não tiver todos os Ducats, não se preocupe. Com certeza você deve estar perto. Mas só lembrando, cara, que certamente é muito Ducato. Para você pegar todos os itens do Baro, se por acaso você não tiver nenhum, né? Você pegar todos do zero, dá mais ou menos aí um quase 50k de Ducats. E de crédito eu não faço ideia. Mas é muito, 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 muito. Então vamos lá. Estou meio gripado. Aqui está fazendo muito frio, cara. O que é isso? Eu não vou olhar item por item agora, tá? Mas eu vou logo apertar ali em Ocultos. Ocultar, adquiridos. Então vamos lá. Todos esses itens que apareciam aí na tela são itens que eu não tenho. Esses mods, que é o Smite Infestado, o Prime Smite Greeny. Alguns desses mods aqui eu não tive a oportunidade de pegar e outros eu pei, mas vendi. Eu não lembro se foi esse. Só sei que teve alguns aí que eu não peguei. Ou foi todos. Eu posso estar enganado, né? Porque no Warframe o cara geralmente se engana. Então vamos lá aproveitar. Ó, tem armadura. Peças que eu não tinha. Tem também skin. E vamos lá. Vou comprar aqui esse Split Flights. Eu acho que é assim, é Split Flights. Eu não tenho. É, vou comprar agora esse Prime Smite Infest. Não tinha. Vou comprar. Muito caro. Esse também. O Greeny eu não tinha. O de inimigos corrompidos também não tinha. O de corpos também eu não tinha. Eu acho que eu não comprei esses, cara. Eu acho que eu não peguei o dia que veio esses aí. Eu fiquei uns oito meses aí sem jogar o jogo, cara. E é complicado, né? Pegar alguns itens. Esse também eu não tinha. Esse também não tinha. Vou aproveitar e comprar. E esse outro também. E é muito, muito educado, velho. Você não tem noção. Essa skin dá para Césis. Também eu não tinha. Dá para Césis. Esse peitoral. Não tinha também. Fica bem legalzinho, né? Mentira. Não fica legal, não. Tem esse aqui. É muito estranho isso aqui. Meu Deus. Tem a ombreira, né? Que a ombreira... Pode nos ajudar. Tem uns busts. Uns busts aí que eu não quero. Ah, tem um ornamento. Isso aqui. Que é bem brilhoso. Legal, legal. Muito legal, cara. Isso também. Isso tudo é para a nave, né? Tudo é feito para a nave. Porque a nave ainda... Por cima tem um limite. Que eu fico puto até hoje com isso. Tem um pôster. Então, compramos... Pelo menos eu comprei tudo que me faltava no bar. Ainda bem que os meus Ducats deram, né? Eu tinha ali 5.700... Ou era 6.700... Alguma coisa assim. E deu para comprar. Eu pensava que poderia não dar, né? Mas também eu pensava que tinha pouca coisa. Eu pensava que tinha... Tipo assim... 5 peças. Mas tinha muita parada, velho. Ainda bem que deu. Gastei 4 milhões de crédito, velho. Muita coisa. Então vamos dar uma olhada aí. E alguns detalhes que tem aí. É muito item, cara. Esse bar especial realmente é uma parada absurda. É uma parada animal. Quem adquiriu... Olha, o Prime Continuous. Ainda tem o 11. É uma parada animal, cara. Tem todas as armas. É sem... Na real. O bar ele traz tudo que ele já trouxe alguma vez. Então... Você está ligado já, né? Olha isso, cara. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Eu gosto muito dessa parada que coloca no... No braço do... Do off-frame. É muita coisa, cara. Basta até aquela nostalgia, né? De você ver todos os itens. Tem... Nossa, ainda tem os 54 relíquias. Dessa do... Da... Aclex. Muita parada, muita parada. Essa máscara também do Teno é muito legal. É... Tem uma parada do Teno também que é legal. Essa parte aqui, ó. Que é do... Do olho. E a máscara que é tipo sub-zero. Também acho legal. Acho muito legal isso aí. É... Os pedestais, né? Que tem aqui 143. 143 pedestais. Não vou comprar mais. Que eu não estou nem usando também, então. E tem algumas relíquias aqui que eu... Na minha opinião, não compensa comprar essas relíquias. A não ser se você queira pegar, tipo... O Volt. Só pra você. Mas pra pegar pra upar, não vale muito a pena. Então, acho que é isso, cara. Aproveitem o Baro Especial. É... Aqui não tem muitas pessoas, né? Porque não é todo mundo que tem condições de comprar o Baro Especial. Mas... É... Deu pra vocês dar uma olhada no que tem no Baro. Eu tentei mostrar todos os itens, hein? É claro que eu não falei todos os itens. Eu só mostrei os que faltavam pra mim. Mas ficou bem legal. E por falar nisso, essa skin na Cora ficou bem legal. Ficou... A lá Carnaval. Mas... É isso aí, cara. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de seguir o meu canal da Twitch. É... Twitch.tv. Barra. Homem Yt. Eu vou deixar aí na tela. E também não esquece de inscrever no canal. Ativar os sininhos. Deixar o seu like. E... Se tiver alguma dúvida, deixe os comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Com o Baro Especial. Que esse Bar aí... Ele nos rouba, mas ele é um ladrão gente fina, sabe? Eu gosto muito dele. Então, valeu invocado. Estamos juntos sempre. E até segunda lá na live do... Da Twitch.tv. Fui!